Fala galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal e dessa vez trago aqui para vocês mais um vídeo de Sonic 3 e Knuckles. Uhul! É, galera, eu tô postando esse vídeo, é, eu tô postando esse vídeo, é, muito cedo, né? Digamos assim, entre aspas. Porque eu disse no outro vídeo que eu ia fazer um vídeo do Sonic & Knuckles, mais um vídeo do Sonic & Knuckles, porque tava muito curto aquele, então beleza. Não porque eu estou com pressa e nada. Vamos começar a focar aqui na gameplay. Nem falei desse estágio especial, que é o meu estágio especial favorito. Não, não é o meu favorito. Bom, entre aspas, é o meu favorito, porque nele eu consomo muitos anéis. Eu consomo, eu tenho, quer dizer, não consomo. Eu, é, pego mais anéis, mais argolas do que o, o estágio especial lá do Bingo lá. Que você, acho que vocês conhecem. Quem jogou, é, Sonic & Knuckles, 3 e Knuckles, acho que conhece esse estágio especial que eu estou falando. Ah, bom, beleza. Já saí dele e peguei muitos anéis. É, já dá pra virar o Super Sonic na boa e na fé. E aqui tem um anel gigante e beleza. Eu achava que os anéis gigantes, é, ganhava mais, é, como se diz, 100 anéis, mas não. Ganha só 50 mesmo, eu tinha me esquecido. Ah, eu, eu ia mostrar bastante bugs nessa fase, mas não, não tem bugs nessa fase. Quer dizer, tem bugs nessa fase, porém, né. Eu vou fazer só em vídeo de bugs. Vocês não me falam que quer uma série de bugs aqui no canal, um vídeo de bugs. Então eu não vou fazer, não vou fazer nada por conta. Bom, e tem pessoas aqui no canal que quer a série Far Cry. É, eu não sei se eu disse pra vocês, mas eu vou começar a série Far Cry, pelo menos quando chegar 400 inscritos, ou quando estiver perto disso, beleza? Não vou começar a série tão cedo. Eu vou começar a série Far Cry, só um modo de me, de comemorar. Mas caso demore demais a eu, upar meu canal, eu vou começar a série Far Cry, beleza? Beleza, bora lá. Tranquilex, Fodex, meu modo de B2BX. Vou pegar aqui o Super Sonic. Ah, eu vou ficar bastante tempo com o Super Sonic, sempre quando tem mais de 100 anéis, que é, anéis são considerados como segundos de Super Sonic que a gente, a gente é. É, quando fica mais de 100, cara, com certeza, a gente vai vir com o Boss, e a gente vai perder todos os anéis, tudo de novo, e a gente vai pro ótimo, é, próximo act. Então, ok, não é? Muito bem, muito bem, vamos lá. Esse estágio especial aqui, ah, tem no Sonic 3, e só tinha ele no Sonic 3, não tinha mais nenhum. Por isso que foi acrescentado aqueles estágios especiais no Sonic 3 e Knuckles, se eu não me engano. Ok, vamos lá. Galera, eu pretendo fazer um vídeo análise sobre esse jogo. É, esse jogo tem história sim, vocês ficam aí, é, jogo foda, não tem história, porra. Mas esse jogo tem história sim, caralho. E eu vou provar pra vocês que eu descobri muitas coisas dessa história, e a história desse jogo é mais ou menos, mais ou menos, mas é bacana, bacana a história, também faz, né? Ah, não, 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 ok. Nunca achei que Sonic fosse uma coisa boa, um jogo pra enredo. Mais ou menos, digamos mais ou menos, porque tem enredos do Sonic que você, é, quebra o queixo. Ah, esse boss é chato pra cacete quando você não, é, não fica com o Super Sonic. Mas já matei, tá de boas. Beleza, beleza. Ah, ganhei uns pontos aqui. Ah, velho, eu ia girar essa bandeira aí pra ganhar mais 10 anéis, mas tudo bem. Que merda, velho. Super Sonic é foda fazer o que, né? Ah, é, foi essa fase aqui. Essa fase que, é, falaram que é... Que o Michael Jackson compôs a música dessa fase aqui, então, né? Beleza. Hum, meu Deus do céu, mamarulha. Ah, eu gostei do vídeo de ontem. Tava com uma qualidade boa. Eu fiz uma live hoje. É, e... Galera, eu deixo as minhas lives que eu faço tudo em privado. Eu não deixo minhas lives pra ninguém ver, velho. Quem participou, participou. Aproveitou, não perdeu nada. Tá de dentro em todas. Mas quem não participou, é, lamento muito. Quem não participou da live, lamento muito. Porque quando acaba a live, eu sempre deixo em privado. Então, já era. Serrou tudo. Acho que quando chegar mil inscritos, esses inscritos aí, eu acho que eu vou fazer live de computador. Porque minhas lives de celular, minha voz trava. É sempre uma bagaça, mas sempre tem gente vendo. Então, ok, não é? Ok. Tá de boa na lagoa, tranquilo. Como isso? Tranquilo. Ok. Vamos lá nesse estágio especial aqui, que é o meu favorito. Para coletar anéis, né? Sempre mais fácil. Isso, isso, isso. Só fica nesse estágio aqui, hein? Só fica. Beleza. Ai, 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 ai. A trilha sonora dessa fase aqui é bem legal. Disseram que ela foi feita pelo Michael Jackson. Ah, é, velho. Eu me esqueci. Se eu não me engano, essa trilha sonora não foi feita pelo Michael Jackson. Ela foi feita por outro coisa lá. Não, não foi feita pelo Michael Jackson essa daqui. Se eu não me engano. Foi feita por uma banda de rock. Foi mal, galera. Não foi feita pelo Michael Jackson. Tem gente que já ouve merda no vídeo e já, tipo assim, ouve uma merda no vídeo e já vai logo nos comentários para comentar uma merda lá, mais merda ainda para arrumar treta. Eu sou assim, eu faço isso, então, né? Ali em cima tem muitos anéis e eu vou lá. Eu vou tentar ir lá, né? Ah, droga. Não consegui, então, beleza. Ah, não. Não, velho. Eu morri. Droga, velho. Eu morri na parte mais idiota. Parabéns. Parabéns. Eu estou sendo um trouxa. Que isso, velho. Eu morri na parte mais idiota. Que droga, velho. Que isso. Eu sou um merda mesmo. Vou fazer aqui. Beleza. Ah, não. Eu estou sem anéis. Ah, droga. Cara, esse boss. Esse boss, cara. Ele é muito chato. Nossa, velho. Ele é muito chato, esse boss. Morri. Parabéns. Estou morrendo direto. Eu não acredito, velho. Eu sou muito burro. Vou pegar uns anéis que tem aqui. Nossa, eu vou tentar pegar impulso para chegar lá. Lá em cima. Não deu. Pois é. Ah, velho. Eu sou muito nobio. Puta. Estou dando mole, velho. Estou dando mole. Que isso. Ai, ai. Eu vou matar esse corno aqui. Oh, velho. Que bosta. Vou morrer. Parabéns. Parabéns. Nossa, velho. Eu sou muito lerdo. Que isso. Nossa. Nossa. Podem me xingar. Podem me chamar de noob. Mas é meio... Eu não sou noob, velho. Eu não vou admitir que eu sou noob. Eu não vou falar... Quer dizer, eu não vou admitir. Eu não sou noob. Eu não sou. É porque eu estou dando mole, velho. Eu estou dando mole. Nossa. Puta. Que pariu. Arrombado dos infernos. Eggman. Cara, eu vou pegar esse bigode do Eggman, velho. Caralho, velho. Depois o Eggman vai falar que está com o cu cabeludo. Eu vou enfiar esse bigode no meio da jabiraca dele. Miserável. Filho da puta, caralho. Caralho, velho. Eu vou congelar o cu desse veado. Godo dos infernos. Arrombado. Bode pegar no cano, miserável. Tem que estar pegando. Toma. Arrombado. Vai. O Teio. Droga. Galera, uma curiosidade é que se o Teio der um dash ou pular em cima do gelo, ele consegue te salvar. Então, isso é mais ou menos bom, porque mais ou menos ele consegue... Não, droga. Eu só tenho... Ah, eu vou morrer. Amém. Isso, Teio. Ah, Teio, seu sapatinho. Oh, Teio. Ah, então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar um like aí no vídeo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. E valeu. Ah, eu vou morrer.